Olha o Brunão aqui em Cambé pra mostrar pra vocês os ganhadores do Dia dos Pais, dia 11 de agosto. E ó, o que não faltou foi gente feliz, até porque o Vale Sorte deu muitos carros. Teve Celta, Palio, Gol, um Camaro mais 25 mil. Imagina você ser um ganhador de um super prêmio desse? Primeiro prêmio, um Celta saiu pra Maria Luisa de Londrina. Ela tem quase 90 anos de idade e ó, ganhou sozinha. A gente falou com a filha dela e olha aí o que ela disse. A mãe ganhou, a mãe ganhou, ficou todo mundo doido, né? Já pensou a mãe? Agora vai continuar comprando, agora que compra mais, né? Gente, vocês não percam as esperanças, porque olha, vale a pena. Eee, mas pera aí, que carro tem pra todo mundo? Você acha que foi só a Maria Luisa que levou sozinha? Não foi não. A Ereide de Arapongas levou o segundo prêmio, um Palio, zero quilômetro. E olha aí o que ela disse. Nossa senhora, eu sei gritar, mas o que aconteceu, mãe? Valeu a pena acreditar no Vale Sorte, né? Ganhei sozinha. E no terceiro prêmio, um Gol, zero quilômetro, saiu pra quatro pessoas. E olha, tem gente que vai tirar férias, dar uma relaxada, tem gente que vai rever a mãe depois de treze anos. Gostei de saber dessa história. Olha aí. Cara, eu não esperava não, cara. Quando eu fui comprar, na verdade, comprei e falei assim, não, tô jogando meu dinheiro fora. Não, já que eu ganhei esse dinheirinho, vou dar uma relaxada final de ano, né? Aproveitar um pouquinho as férias. Meu primo me ligou e falou, você ganhou no Vale Sorte. Falei, ah, para de brincadeira. Ah, vou pagar as contas, né? Ficar nada pendente. Vou sobrar um pouquinho ainda para comprar alguma coisinha. Vixe, pode comprar, que agora eu vi que não é conversa, não. A Beatriz me convenceu a comprar o Vale Sorte, porque ela tinha certeza que ia ganhar. A minha mãe está muito doente e ainda não conhece as netas. Já há mais de aproximadamente treze anos que eu não a vejo. E eu estou com muita saudade. Agora, finalmente, nós vamos visitar a vó. Finalmente. Ah, o Camaro mais 25 mil. Ai, o Camaro mais 25 mil. O Camaro mais 25 mil. Ah, moleque! Saiu para dois ganhadores e eu fui conhecê-los. A Stephanie e o Roginei. Eu fiquei muito feliz em saber que eles vão aproveitar muito bem essa grana. Olha aí. Meu avô chegou, falando. Ei, rapaz, agora sim, hein? Só que daí ele não falou o que era. Aí eu falei, agora você ganhou, avô? Ele falou, não. Você ganhou, Camaro? Foi um susto. Segurando as pernas para não cair. Terminar a minha casa, fazer o aniversário da minha filha que está chegando, mês que vem. Graças ao Vale Sorte. Acho que pode acreditar que é verdade. Nossa, gritei até, chorei. Assim, parece que a ficha não caiu ainda, né? Mas, muito feliz. Então, eu tinha o sonho, né? De realizar, que era de comprar o apartamento. E graças ao Vale Sorte, o sonho vai se concretizar agora. O apartamento e ainda o carrinho, né? Olha aí, mais 10 prêmios de até 2 mil reais no Giro da Sorte. Dirceu Bezerra. Oleriano Leonel dos Santos. Com Vale Sorte é assim. Cada semana que passa, mais gente melhora de vida. E aí, preparado para a mudança? Bora atrás da sorte? Tchau. Tchau.